Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim Já tive a sensação, que amava com fervor Já tive a ilusão, que tinha um grande amor Talvez alguém pensou, no amor que eu sonhei E que perdi também, e assim vi que na vida Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Já tive a sensação, que amava com fervor Já tive a ilusão, que tinha um grande amor Talvez alguém pensou, no amor que eu sonhei E que perdi também, e assim vi que na vida Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Tchau, tchau